Analisado a obra de Atos dos Apóstolos na sequência, por estar ligado diretamente a Lucas, um autor que está incluso dentro dos sinóticos, vamos agora analisar a obra do apóstolo João. Então, tendo visto já os sinóticos, mais Atos associado a Lucas, vamos ver agora a obra de João. E na página 29 diz, do Evangelho de Lucas, falamos que é a mais bela obra literária da Bíblia. De João devemos dizer que é a mais sublime, pois sua teologia e seu aspecto devocional são insuperáveis. Até hoje nenhum outro livro bíblico inspirou tantos crentes e conduziu tanta gente a Cristo. Nenhum outro livro do Novo Testamento tem sido tão comentado como o Evangelho de João. Devido a sua riqueza teológica e devocional, a quantidade de livros que comentam sobre ele é maior que qualquer outro livro do Novo Testamento. Então, temos aí aspectos do caráter literário deste Evangelho, o Evangelho do apóstolo João. Em primeira análise, podemos observar que este apóstolo está incluído dentro daquele núcleo de pessoas que estavam diretamente e intimamente ligadas a Cristo. Então, quando vemos nas narrativas dos Evangelhos, que tratam sobre a vida de Cristo, a eleição dos discípulos que vieram se tornar os apóstolos, e as peregrinações que faziam pela Palestina, pregando a palavra, pregando o reino de Deus, executando curas, exorcismos, vemos aí que, dentre o conjunto dos apóstolos, três apóstolos eram os mais próximos a Cristo, que estavam sempre diretamente ligados a ele. Temos aí o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago. Então, Pedro, Tiago e João eram o núcleo principal desse grupo de apóstolos, aqueles que estavam sempre mais ligados a Cristo. E aí vemos que, dentre esses apóstolos, a tradição atribui que o Evangelho de Marcos está ligado a Pedro. Foi construído a partir das narrativas de Pedro, a partir do ministério de Pedro. E a tradição diz que isso se deu no território da Itália. Quanto a Tiago, não se tem ouvido que tenha escrito um Evangelho. Temos um Evangelho apócrifo que circulou, mas o conteúdo dele é um conteúdo herético, é um conteúdo que está em dissonância com a linha doutrinária dos demais textos bíblicos canônicos. Ele está em dissonância, apresenta doutrinas estranhas, doutrinas que não se coadunam com a espinha dorsal dos textos canônicos. Então, vemos que é um Evangelho espúrio. E quanto a João, temos então, um desses evangelistas do núcleo principal, que apresentam aí uma narrativa, uma versão, acerca da vida de Cristo, da vida e obra de Cristo. E o que vemos nesse Evangelho? Vemos que João, ele enfatiza, ele focaliza, um aspecto muito diferenciado em relação aos outros evangelistas. Enquanto os Evangelhos, que podemos chamá-los sinóticos, que olham para uma mesma direção, não que são cópia um do outro, mas que pelo menos lançam o mesmo enfoque de visão, vemos que João segue uma linha completamente diferente. Tanto que ele não pode ser incluído dentro desse grupo de Evangelhos que compartilham do mesmo enfoque, da mesma visão. E, inclusive, a tradição trabalhando nesse tema, até sugere que João é o último a escrever o seu Evangelho. Que, dado a circulação dos outros Evangelhos, e o conhecimento que João teve do texto dos outros Evangelhos, João, de forma muito sábia, inspirado pelo Espírito Santo, lança um enfoque sobre outros aspectos não abordados por aqueles Evangelhos. Então, aqueles Evangelhos tratavam muito acerca do modo de vida, acerca das parábolas, acerca daquilo que Jesus fez, narrativa dos fatos. E João, por outro lado, focaliza muito o que Jesus falou, os discursos de Jesus, longos discursos, pregações, e, principalmente, aquilo que aconteceu ligado ao ministério dele em Jerusalém. Está certo? Na Judéia e em Jerusalém. Então, vemos que esta visão de João complementa. Esta visão de João traz exatamente uma complementação daquilo que pode ter ficado de fora dos outros Evangelhos, que pode ter não sido abordado pelos outros Evangelhos. Então, o Evangelho de João fecha esta visão, esta ampla visão que nos fornecem os Evangelhos acerca da vida, obra e palavras de Cristo Jesus. Primeiramente, como disse aqui a leitura, a obra mais sublime e de profundo conteúdo teológico do Novo Testamento. E, em paralelo com Lucas, vemos que Lucas tem uma busca muito apurada, uma busca muito acurada do conteúdo, uma busca muito acurada das fontes. Ele examina as fontes, como ele mesmo disse. Ele busca a verdade, ele busca elucidar da melhor forma, da melhor maneira. E não somente esse trabalho dele é extraordinário, bem como a própria capacidade técnica que Lucas apresenta na construção textual de seu Evangelho. Então, Lucas, que não era desse colégio apostólico, não era judeu, era um gentil, provavelmente um grego, ele tem um domínio da língua grega, tem um domínio da gramática grega, tem um domínio da forma de construção do texto, a fluidez que ele dá ao seu texto, o alto nível técnico que apresenta o texto do Evangelho de Lucas. Por isso que podemos dizer que é o Evangelho mais brilhante, mais técnico. Mas, por outro lado, o Evangelho de João tem o seu trunfo, principalmente na sublimidade, no sentido de buscar um tema extremamente profundo. Quando João dá início ao seu Evangelho tratando o verbo divino, como vemos aí no segundo ponto, ênfase na deidade e na pré-existência de Cristo como verbo divino. Vemos que João externa neste Evangelho exatamente a profundidade do relacionamento que ele tinha com o seu Senhor, com o seu Mestre, com Cristo Jesus. Vemos que João, neste relacionamento íntimo, neste conhecimento profundo que ele tem de Cristo, ele vai além daquilo que foi expresso pelos outros evangelistas. Ele se preocupa em deixar muito claro que Jesus não é somente aquele que nasceu da Virgem Maria. Jesus não é somente aquele que cresceu, nasceu em Belém e se desenvolveu em Nazaré. Não é somente aquele que teve algum ministério de três ou quatro anos ali na Palestina, juntamente com os seus apóstolos que passou em tempéries, que teve vitórias e que morreu e ressuscitou e está vivo. Ele quer recuar até o mundo, até o âmbito da espera do mundo divino, quando Jesus pré-encarnado exercia toda a sua deidade, todo o seu poder, toda a sua influência sobre toda a criação. Então, é uma questão cosmogônica mesmo, uma questão do Jesus como aquele que dá início a tudo, aquele por meio de quem tudo foi criado. Então, é esse aspecto de Cristo Jesus que João externa nas linhas do seu evangelho. Então, com isso, vemos a sublimidade, a profundidade alcançada por este apóstolo que recua até o âmbito do verbo divino, quando ele fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, vemos Jesus antes da sua encarnação, antes da plenitude dos tempos, como é apresentado pelo apóstolo Paulo, dentro do seu ambiente divino, quando então, como também diz Paulo, vai abrir mão da sua glória e vai se diminuir, é o processo da quenosis, onde ele abre mão da sua glória, não da sua deidade, mas da sua glória para encarnar, entrar na vida humana, no corpo humano, 100% humano, um homem livre do vírus, do pecado, um homem feito conforme a criação original de Deus, mas que reúne em si mesmo aspectos da deidade e da humanidade, 100%, 100% homem, 100% Deus, convivendo no mesmo corpo, no mesmo ser, através da união hipostática. Então, vemos João abordar esses aspectos que não foram abordados pelos outros apóstolos e com isso vemos a profundidade do relacionamento que esse apóstolo teve com o seu mestre e a inspiração que recebeu para externar isso nas suas linhas. Prevalência dos longos discursos, uma visão dos milagres como sinais da natureza divina e destaque para as declarações Eu Sou, o Ego em Mi, declarações que nos remetem à manifestação do Sinai, em que Moisés vendo uma saça ardendo em chamas, mas sem se consumir, vai até perto dela, quando então Deus brada daquela manifestação teofânica e fala para ele acerca da sua chamada e quando Moisés pede a Deus uma definição acerca de si mesmo, qual é o nome desse Deus, em nome de que Deus eu vou me apresentar ao teu povo, a única definição possível para Deus dada por si mesmo, dada a si mesmo, é Eu Sou. Além do existir, Ele é. Tudo que existe depende do ser que é Deus, Deus é. Então Deus é, dá a existência ao existir, dá começo ao tempo, a todas as coisas e é atemporal, está fora do tempo e está fora da matéria. Deus não existe, Deus é. Eu Sou. E é essa declaração, esta única declaração que pode também definir a pessoa de Cristo Jesus. Ele é, porque Ele é Deus. Então vemos aí o Evangelho de João até que ponto, até que profundidade chega o evangelista na sua definição. O Evangelho de João difere bastante dos três anteriores. Provavelmente foi o último, foi escrito por último, talvez em torno de 90. O autor se preocupa mais com o sentido dos fatos do que com os fatos em si, os quais, presumivelmente, já eram bem conhecidos na época. O autor começa apresentando Jesus com uma palavra de Deus, existente antes do tempo e contudo nascida no tempo, sob forma humana. Neste Evangelho, em Jesus, a palavra, Deus fala ao homem. O livro foi escrito para crer, diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O Evangelho provavelmente contém as recordações de João, o irmão de Tiago. e um dos doze amigos mais íntimos de Jesus. No texto, João não é mencionado pelo nome e aparece só como discípulo a quem Jesus amava. Então, algumas definições acerca de João. Quando então, já vimos aqui abordar acerca do tema principal, e vemos aí também um dos aspectos do Evangelho de João, quando ele, enfatizando a pessoa divina manifestada no Jesus, homem, um tema muito precioso para João, um tema muito caro para João, que será repetido com muita ênfase nas cartas dele, quando ele fala que aquele que não confessa que Jesus vem em carne, este é do anticristo. É um combate do apóstolo contra uma heresia perniciosa que estava se manifestando na época e adentrando aos arraiais da igreja, a heresia gnóstica, que estava tentando desvirtualizar o cristianismo, que produziu muitos males para o cristianismo. Por exemplo, evangelhos, cartas, atos apócrifos, apocalipses apócrifos que circularam na época, que ficaram soterrados na areia do tempo, rejeitados pela igreja e que passados séculos, alguns têm sido desenterrados e voltam a assombrar uma boa orientação não tem uma definição muito esclarecida sobre as verdades do cristianismo. Só esse tipo de pessoas desorientadas é que cedem à influência desse tipo de evangelho. Mas vemos que João combateu na sua época e a teologia tem que continuar reafirmando as verdades reveladas, continuar reafirmando aquilo que é a revelação divina. Por exemplo, João, no seu combate, deixa muito claro acerca de quem é Jesus, a sua natureza pré-encarnada, a sua entrada no mundo como um homem, 100% homem, uma pessoa humana, uma pessoa histórica que viveu, mas que ao mesmo tempo reúne em si a natureza humana e a deidade. E vemos aspectos da deidade de Cristo sendo manifestado, por exemplo, nos Sete Sinais Milagrosos. Página 30. O livro dos Sete Sinais. Tendo em vista que o autor escolheu para narrar somente sete milagres operados pelo Senhor Jesus, alguns estudiosos deram a este evangelho o nome sugestivo de O Livro dos Sete Sinais, cujos sinais são a transformação da água em vinho, capítulo 2, versículos 1 a 11. A cura do filho do centurião, capítulo 4, versículo 46 ao 54. A primeira multiplicação dos pães, dos 6, 6 ao 13, ou 14. Caminhada sobre as águas, capítulo 6, versículos 16 ao 21. Cura do cego de nascença, capítulo 9, versículos 1 ao 7. Ressurreição de Lázaro está no capítulo 11, versículos 1 ao 44. Com isso, vemos João enfatizando este aspecto, o aspecto da deidade de Cristo, tentando analisar da melhor forma, com enfoque mais amplo possível, acerca da totalidade da natureza de Cristo. Deixando sempre claro, ele é o verbo pré-encarnado, ele é o Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, mas ele é também o Homem Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Então, através desses aspectos, dessas abordagens, vemos qual foi a obra de João, vemos qual foi a importância daquilo que ele construiu por meio da inspiração divina. João e os sinóticos, já discutimos acerca da grande diferença entre João e os sinóticos, vemos, por exemplo, que o Evangelho de João, pouquíssimo do conteúdo do Evangelho de João pode ser compartilhado com os Evangelhos sinóticos, em inções anteriores dissemos que os Evangelhos sinóticos diferem muito do Evangelho segundo João, entretanto, não podemos isolar totalmente dos sinóticos, porque os pressupõem como conhecidos. Verificamos um exemplo disso no trecho de João, 1,40, onde o autor relata que André é irmão de Simão Pedro, sendo que de Simão Pedro nada ainda havia sido dito. Há também alguns trechos que nos causam a impressão de que o autor desse Evangelho teve a intenção de aperfeiçoar alguns dados dos sinóticos, demonstrando que ele estava mais bem informado. Então, vemos aí quando o Evangelho mencionando esse fato acerca de André, irmão de Simão Pedro, ele o faz a partir do pressuposto de que já conhecem as narrativas acerca de Simão Pedro, tanto que ele se exime de maiores explicações, de maiores esclarecimentos. Ele já parte do ponto de que conhece a história de Simão Pedro a partir do momento em que ele tem noção da circulação ampla dos demais Evangelhos. Então, vemos aí alguns aspectos de João e alguns aspectos de comparação entre João e os sinóticos. Temos aqui um quadro que nos mostra a situação dos sinóticos, a situação dos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, a partir daquela tese da tradição dupla, a partir daquela tese da tradição da fonte das duas fontes, a teoria das duas fontes, que apresenta Marcos como o primeiro Evangelho escrito e Mateus e Lucas como participantes do conteúdo de Marcos, Lucas como pesquisador, Mateus como alguém que teve conhecimento e concorda com o conteúdo, preserva grande parte do conteúdo no seu Evangelho e acrescenta fatos que são do conhecimento dessa testemunha ocular. Então, o relacionamento entre os sinóticos dentro desse âmbito e João fora dessa característica sinótica, por causa do enfoque diferenciado que ele dá e outros fatos aos quais se dedica, aos quais busca expressar no seu Evangelho. Aqui é aquele quadro de explicação acerca dos sinóticos, a tradição tripla, a tradição dupla e os conteúdos exclusivos de cada um, mais mais a característica que os torna livros sinóticos, que faz com que eles sejam autores qualificados dentro de uma mesma visão, que olham para o mesmo aspecto, e João diferenciando-se dessa categoria. E aí temos, os sinóticos não narram as mesmas coisas de forma idêntica, mas concordam entre si. Essa é a grande questão envolvida nos Evangelhos sinóticos. Diferentemente de João, que tem em comum menos de 10% de seu conteúdo. Vemos aí a questão do conteúdo de João, o conteúdo de João e o conteúdo dos sinóticos. O compartilhamento entre os sinóticos, a tradição tripla, a tradição dupla entre Mateus e Lucas, mas um aspecto que os pode qualificar como sinóticos. O Evangelho de João, somente 10% desse Evangelho pode ser localizado aqui nessas narrativas. Os demais 90% são narrativas exclusivas de João que abordam outros aspectos que não foram visualizados pelos sinóticos. Está certo? Acredita-se que João tivesse conhecimento dos sinóticos e em alguns lugares os complementa. Existe essa tese da complementação que é, aliás, uma tese bastante plausível. Bastante plausível. Tendo João escrito seu Evangelho por último, pode ter tido conhecimento amplo de todos os Evangelhos e a partir desse conhecimento João ter se dedicado àquela matéria, aquele conteúdo que não foi abordado por esses evangelistas. Está certo? Isso é bastante comum e bastante tranquilo. Acredita-se que João tivesse conhecimento dos sinóticos em alguns lugares complemento e também João não dá ênfase biográfica à vida de Cristo. Mas em sua narrativa temos uma extensão maior de tempo com a descrição de três ou quatro páscoas. Isso é um fato bastante interessante do Evangelho de João. Mesmo João abrindo mão dessa característica biográfica, ele não deu ênfase a essa característica biográfica. Por outro lado, João dá aspecto a uma questão que não é muito clara dentro dos evangelhos sinóticos. Não é muito clara dentro dos evangelhos sinóticos, que é com relação ao período ministerial de Cristo. Temos, na leitura dos dois evangelhos, temos a impressão de que o ministério de Cristo foi mais curto, porque eles apresentam a vida de Cristo e finalizam todos com a narrativa de uma Páscoa. Só que no Evangelho de João, mesmo não dando uma ênfase biográfica, não descrevendo diversos aspectos da vida de Cristo, como Lucas, por exemplo, que descreve aquele evento em que Cristo ainda se encontrava no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel e se encontraram e houve aquela manifestação espiritual e depois quando Lucas fala acerca de Jesus no tempo discutindo com os sábios aos 12 anos, não temos todo esse campo de conhecimento, não temos todo esse conteúdo. Mas, pelo outro lado, João tem o cuidado de narrar, deixar claro no seu Evangelho que houveram mais de uma Páscoa e aí discute-se entre 3 ou 4 Páscoas, dando uma noção muito melhor do tempo de ministério exercido por Cristo Jesus. Vemos isso de muito interessante no Evangelho de João. Por isso que a tese da complementação é uma tese bastante plausível por causa dessas características. João focaliza Judéia e Jerusalém como principais locais de atuação de Cristo. Então, muito interessante esses aspectos do Evangelho de João. Dando continuidade, vemos aqui na página 32, por exemplo, algumas características que podem ser comparadas entre o Evangelho de João e os demais evangelhos. A ênfase teológica, por exemplo, uma outra diferença bem importante intimamente relacionada à questão da teologia é a do uso literário. A forma literária mais distintiva encontrada nos sinóticos é a parábola. E ali também há uma série de ensinos breves, vívidos, fáceis de lembrar e pequenos incidentes unidos a uma declaração de ensino. Em João o estilo de ensino de Jesus é o de longos discursos, parábolas foram grandemente substituídas por discursos e constata-se a ausência de pequenas declarações de caráter incisivo. Com esse tipo de aspecto visualizado vemos que Jesus tendo um ministério de pelo menos três anos houve ocasião oportunidade para todos esses eventos e mais ainda. O final do Evangelho de João nos deixa uma declaração muito surpreendente onde fala que não foi possível declarar tudo acerca do ministério de Cristo porque não seria possível capturar tudo isso em livros haveriam quantidades imensas de livros. Então com essa declaração vemos João de fato observa que foi dado ênfase às parábolas foi dado ênfase a aspectos biográficos aspectos históricos então uma vez que isso está preenchido por esses Evangelhos ele vai abordar outras questões então a questão da parábola já está muito focalizada em Lucas Mateus Mateus e Lucas principalmente o dinamismo do ministério de Cristo está muito claro muito presente em Mateus e João reúne aquilo que ele sabe testemunho ocular que era aquilo que ele sabe acerca das declarações de Cristo Jesus e os importantes eventos localizados em Jerusalém e na Judéia como um todo então vemos nesse quadro de comparação por exemplo os sinóticos as ênfases que eles dão o nascimento de Jesus o batismo a transfiguração o exorcismo de demônios a agonia no Getsemane a última ceia vemos temos alguns aspectos biográficos algumas narrativas históricas mas relatam acerca de uma ceia discurso no Monte das Oliveiras agora no Evangelho de João vemos primeiro o verbo pré-encarnado a profundidade e o nível teológico em que João alcançou com o seu Evangelho mesmo com uma característica literária bastante simples bastante simplificada João não tem um domínio tão amplo da literatura de uma ferramenta de literatura tão avançada tão técnica o seu texto é simples a sua forma de uso da língua grega é simples mas o seu tema é profundo mas o seu conhecimento é muito profundo o verbo pré-encarnado as declarações ego em mim eu sou por exemplo eu sou o pão da vida 6.35 a luz do mundo 8.12 a porta 10.7 o bom pastor 10.11 a ressurreição e a vida 11.25 o caminho a verdade e a vida declaração extraordinária que reúne tudo em Cristo Cristo é exatamente tudo aquilo que precisamos para chegar a Deus e ele é a única forma a única maneira de chegarmos a Deus ele é o caminho ele não é um caminho ele é o caminho ele não é uma verdade ele é a verdade absoluta por mais que entre os homens haja o relativismo moral haja o relativismo ético haja verdades diversas todas as verdades estão subordinadas a verdade a verdade é Cristo Jesus por mais que alguém entenda que isso é verdade aquilo é verdade qual é a verdade de Cristo Jesus é o que interessa ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida 14.6 a videira verdadeira também é um tema presente em João que não foi abordado nos sinóticos perspectivas teológicas as perspectivas teológicas de João também diferem muito dos sinóticos João considera os mesmos acontecimentos relatados pelos sinóticos mas a distância trata-se de uma meditação em profundidade sobre os eventos centrais da história da salvação seu desígnio é pôr em evidência a identidade entre o Jesus histórico e o Jesus presente em sua igreja traçar as linhas que conduzem de cada evento da vida de Jesus a cada manifestação da vida a cada manifestação da vida de Jesus Cristo o Senhor glorificado da igreja Jesus Cristo é retratado em João sendo ao mesmo tempo humano e divino ele se vale de uma terminologia filosófica ou logos para exaltar a Jesus e definir a sua natureza hipostática no mais alto grau no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o verbo se fez carne e habitou entre nós conforme João 1.14 extraordinário esse nível teológico ao qual João chega nas suas narrativas temos aí uma outra questão muito importante também a questão do apêndice aqui na página 32 ainda o capítulo 21 de João tem sofrido as mesmas críticas que sofreu que sofreu o capítulo 16 9 ao 20 de Marcos acredita-se que trata-se de um epílogo um apêndice posterior feito por um outro autor atualmente a maioria dos intérpretes estão certos de que o evangelho original de João termina no capítulo 20 30 ao 31 porquanto o capítulo 21 seria uma adição feita pelo próprio autor ou por outra pessoa talvez um discípulo de João ainda que não considerássemos que o capítulo 21 inteiro fosse um adendo pelo menos os versículos 24 e 25 dão fortes indícios de que alguém os inseriu posteriormente esse trabalho poderia ter sido feito após a morte de João por alguém por algum editor mais recente a fim de identificar João como autor do livro a autenticar a sua origem apostólica uma vez que o nome do apóstolo João não aparece diretamente no livro como sendo ele autor da obra quem teria acrescentado o capítulo 21 alguns eruditos têm sugerido que o capítulo 21 bem como algum outro material poderia ter sido acrescentados por membros do círculo joanino ou por membros do círculo de discípulos ou mesmo de algum discípulo proeminente do apóstolo João por qual motivo alguém teria feito esse acréscimo ao examinar o conteúdo do capítulo 21 de João os eruditos têm conduzido a essa possível adição têm deduzido que essa possível adição teve os seguintes propósitos além de legitimar a autoria de João esclarecer também a comunidade cristã que Pedro considerado uma coluna da igreja cristã fora perdoado pelo Senhor Jesus após tê-lo negado vergonhosamente pois todos sabiam que esse fato não foi claramente exposto pelos evangelhos sinóticos portanto sendo esse fato um detalhe que requeria maiores esclarecimentos e como ao que parece João tinha a intenção de complementar os sinóticos ele ou alguém conhecia bem o seu propósito após a sua morte fez esse importante relato então a fonte de João como temos aqui descrito e a questão desse adendo do capítulo 21 e fortemente os versículos 24 e 25 e na verdade isto sendo um adendo ou não se for um adendo também não nos causa estranheza porque conforme já foi esclarecido em outras aulas os autênticos evangelistas sequer se preocupavam em colocar e imprimir o seu nome na obra e isto é a evidência é um sinal da tranquilidade da sua autoria em relação àquela obra os evangelhos apócrifos por outro lado que não gozavam da autoridade apostólica não gozavam da autenticidade fornecida pela presença do seu autor da sua testemunha ocular como autentificando aquele conteúdo como verdadeiro como obra genuína necessitavam de inserir um pretenso autor um pseudo autor e gozar de alguma aceitação a partir daquela alegação mesmo que falsa até que fosse desmitida por uma testemunha ocular então essa é a grande questão desses evangelhos e cartas e atos e apocalipses apócrifos sempre apresentarem um nome se associarem ao nome de um apóstolo para tentar gozar de alguma aceitação enquanto que os evangelhos genuínos não necessitavam desse tipo de autenticação porque a sua autenticação era a presença da testemunha ocular na comunidade em que aquele evangelho nasceu esse evangelho de João por exemplo nasceu na comunidade de Éfeso quem atesta a sua autenticidade é a presença de João e a presença de João continuada pela presença dos seus discípulos imediatos e os seus discípulos imediatos querendo preservar esta obra e vendo a mudança da sociedade da sua época e as frequentes as frequentes tentativas de inserção dos hereges dentro do circo do cristianismo e entenderam por bem deixar esse esclarecimento presente nesta obra essa finalização do evangelho de João todo o conteúdo observamos não há essa preocupação e no final do evangelho há este adendo que é uma renovação da autenticação que já estava presente o evangelho já aceito e a renovação dessa autenticação para a posteridade então vemos aí alguns aspectos do evangelho de João perspectiva teológica a natureza hipostática a união do Jesus Deus 100% Deus e a união desse 100% Deus com Jesus 100% homem ok da criação original humana sem pecado conforme Deus havia criado lá no jardim do Éden então é este o Jesus que se manifestou ali 100% Deus e 100% homem ok a unidade literária capítulo 21 então a unidade literária inquestionável para todo o conteúdo e a possibilidade do adendo do capítulo 21 principalmente versículos 24 e 25 mas sem qualquer problema problema em relação a isso objeções objeções só um minuto objeções da unidade pela crítica objeções da unidade pela crítica vemos aqui nesse aspecto objeções da unidade pela crítica extratos outros autores silêncio de policarpo pápeas fala de dois joãos os alogoi algumas fontes de crítica em relação ao evangelho de João então vemos aqui a questão do apêndice a fonte vamos localizar o texto que trata acerca dessas críticas levantadas temos aqui algumas vamos aqui autoria acerca da autoria por exemplo a semelhança dos sinóticos do evangelho em estudo é considerado formalmente uma obra anônima isso aí já foi discutido em relação a autenticidade prestada pela presença do autor o título que foi dado pela tradição a este evangelho o argumento contra a autoria do apóstolo João aí vemos crítica externa alguns estudiosos acham estranho o fato de policarpo contemporâneo do apóstolo João não fazer nenhuma referência a João em sua carta aos filipenses tem sido afirmado que posto a tradição eclesiástica não poder fornecernos qualquer afirmação acerca da autoria joanina antes de 170 não temos por essas mesmas razões qualquer motivo para aceitar um testemunho que assim sendo é relativamente tardio entre o momento em que o evangelho foi escrito e a primeira afirmação de que dispomos de que o apóstolo João foi o seu autor deve ter passado um período de pelo menos 80 anos este ato de tempo parece invalidar afirmações posteriores a respeito ou pelo menos parece torná-las um tanto duvidosas por exemplo precisamos encontrar alguma explicação para o silêncio de Inácio o qual escreveu a igreja de Éfeso quando da sua viagem a Roma onde seria martirizado Inácio apelou para a influência e o exemplo deixados pelo apóstolo Paulo mas não fez qualquer alusão ao apóstolo João e além disso em seus escritos não encontramos indício algum de que ele sabia da existência de algum evangelho escrito pelo apóstolo João então temos aí algumas objeções levantadas pela crítica acerca de Pápias por exemplo o testemunho de Pápias bispo de Jerapo de século II que fala de dois João também tem deixado muitas dúvidas acerca do autor do quarto evangelho tal testemunho tem levado alguns a pensar que João o autor do evangelho e foco seria um discípulo chegado do apóstolo João pois na cidade de Éfeso onde a tradição afirma que João viveu foram encontrados dois túmulos com o nome de João outros prestam certo respeito a posição tradicional sugerindo que João o presbítero fosse apenas remanoense do apóstolo João então temos aí algumas objeções levantadas alguns escritos pertencentes ao século VII e VIII fazem alusão ao fato de que Pápias em seu livro Exposições dos Oráculos do Senhor asseverou que Tiago e João foram mortos pelos judeus ora esse martírio certamente teria ocorrido antes da data da escrita deste evangelho pois João teria tido de viver até quase os 100 anos de idade para que pudesse ter sido o autor do evangelho que tem o seu nome certo calendário ciríaco dos mártires pertencente ao século V celebra a data de 27 de dezembro como o dia da memória em honra por causa dos mártires João e Tiago alguns eruditos entretanto consideram que tal calendário seja resultado da aparente profecia existente no evangelho de Marcos 1039 de que esses dois irmãos seriam martirizados outros sim se ambos foram martirizados então a omissão de Eusébio primeiro historiador eclesiástico quanto a essa informação seria um fato realmente estranho então temos aí algumas argumentações da crítica tá certo e os Alogoi foram um certo grupo que viveu na época da patrística e que pretendiam atacar a heresia marcionita a heresia marcionita que negava a autoria negava a inspiração divina para os apóstolos oriundos do judaísmo e que pregavam acerca do que utilizavam-se do texto do antigo testamento então Marcion entendia que Paulo era um enviado divino Paulo pregava acerca de Jesus com total pureza diferentemente dos outros apóstolos e que Lucas também poderia ser admitido como texto canônico mas excluia todos os demais e todo o conteúdo do antigo testamento então os Alogoi combateram Marcião mas combateram os marcionitas também causando grandes prejuízos a ortodoxia quando eles excluem o evangelho de João e excluem toda a teologia do Logos afirmando que a teologia do Logos é uma inserção herética dentro do cristianismo por isso que eles são chamados pejorativamente de Alogoi esse termo Alogoi seria o A como negativa e Logos ou seja Logos como verbo como sabedoria conhecimento Alogoi daria o resultado como ignorantes então eles são chamados pejorativamente de ignorantes a crítica interna também fala verifica-se que o próprio evangelho de João demonstra autoridade derivada da vida e do testemunho do apóstolo João não obstante sabemos que a autoridade que envolve o evangelho de Marcos é atribuído ao apóstolo Pedro apesar disso o próprio não foi o autor do evangelho de Marcos talvez o fenômeno seja idêntico nesse caso certo discípulo de João bem familiarizado com o pensamento grego e com o movimento dos essênios poderia ter sido autor do evangelho segundo João ou por outro lado o seu autor poderia ter sido um judeu da Palestina tá certo? um judeu da Palestina que tivesse residido em Jerusalém ou nas circunvizinhanças mas não na Galileia segundo o próprio evangelho de João parece identificar o qual também teria sido um dos discípulos de Jesus ou que de alguma outra forma qualquer tivesse estado associado ao círculo apostólico ou ainda que tivesse estado associado ou a alguns discípulos então temos aí algumas argumentações de crítica externa com relação a ausência de testemunhos de Inácio de Pápias de Policarpo acerca do ataque dos Alogói ao evangelho de João e alguma crítica interna falando acerca de possibilidade desse João ser na verdade um Emanuense que tem amplo conhecimento da tradição e que atribui a sua obra ao João Apóstolo tá certo? que atribui a sua obra ao João Apóstolo mas que possivelmente não fosse o apóstolo tá certo? agora o outro lado da versão o outro lado da moeda o argumento a favor da autoria do apóstolo João para quem se contenta somente com a tradição eclesiástica sem qualquer outra consideração aceita indiscutivelmente que o autor do quarto evangelho é João o apóstolo identificado como filho de Zebedeu o qual se identifica no livro apenas como o discípulo a quem Jesus amava 21 20 a 24 pois a tradição afirma que é João esse discípulo em favor desse ponto de vista tem sido exposto vários argumentos baseados em evidências internas e externas evidências externas por exemplo a tradição da igreja cristã favorece a autoria joanina os prólogos antimacionistas o cânon moratoriano que é um testemunho antiquíssimo acerca dos textos canônicos da bíblia tá certo Irineu Clemente de Alexandria Terturiano Tassiano Cláudio Apolinário Bispo de Herápolis Atenágoro Teófilo de Antioquia todos do segundo século alguns consideram que a mais antiga referência ao apóstolo João como autor desse evangelho é o fragmento moratoriano que deve ter sido escrito cerca de 170 170 180 da época cristã conforme vemos a presença a crença na autoria joanina é bem antiga e proveniente de vários lugares como Ásia Gália Egito África e Roma todo o vasto território do mundo antigo de onde vem diversas testemunhas afirmando João ser o autor João apóstolo ser o autor desta obra o primeiro escritor a fazer claras citações do quarto evangelho e atribuir a obra a João é teófilo de Antioquia em 1881 mas já antes desta data vários escritores inclusive Tassiano um aluno de Justino Marti Claudio Polinário bispo de Herápolis e Atenágoro fazem claras citações do quarto evangelho tratando como fonte com autoridade isso nos faz retroceder a Policarpo e Pápias sobre os quais as informações existentes procedem basicamente de Irineu final do século II e Eusébio historiador da igreja primitiva século IV Policarpo foi martirizado em 156 com a idade de 86 anos não há portanto motivo para negar a veracidade das afirmações de que ele se relacionou com os apóstolos na Ásia João André e Felipe e de que aqueles que foram testemunhas oculares e ministros do Senhor lhe confiaram a supervisão da igreja em Esmina Irineu conheceu pessoalmente Policarpo e é por meio de Policarpo que temos as mais importantes informações a respeito do quarto evangelho escrevendo a Florino Irineu recorda vejamos aqui um trecho texto recordo conversas com João e os outros que haviam visto o Senhor as testemunhas oculares como se lembrava das palavras deles quais eram as coisas concernentes ao Senhor que ouvira deles inclusive os milagres e os ensinos dele e como Policarpo havia recebido isso da parte das testemunhas oculares da palavra da palavra da vida e relatou todas as coisas de conformidade com as escrituras quase todos estudiosos concordam que esse João referido por Irineu não é outro senão o João o apóstolo filho de Zebedeu então temos aqui algumas evidências que agora mostram o outro lado da história evidências externas que apontam testemunhos acerca de João pessoas que se relacionaram diretamente com João e que afirmam ser ele sim o João o apóstolo João filho de Zebedeu o João testemunho ocular que andou com o Senhor e também afirmo ser este João o autor do Evangelho o autor deste Evangelho e aí temos com evidências internas apresentado aqui na página 37 mas não é somente o argumento baseado na tradição que advoga a autoria joanina do quarto Evangelho há outros argumentos baseados em evidências internas em favor da autoria joanina o autor foi testemunho ocular tá certo e aí temos as narrativas as narrativas por exemplo quando João fala acerca do do tanque de Betesda o tanque de Betesda é uma menção que João faz de um aspecto geográfico da região que só pode ser claramente comprovado muito tempo depois muitos séculos depois com a investigação arqueológica com o nascimento da arqueologia moderna métodos modernos de investigação pode ser descoberto na região o tanque de Betesda tanque de Betesda que é descrito por João no seu evangelho mostrando que esta pessoa que escreveu o evangelho é a mesma pessoa que esteve no tanque de Betesda é a pessoa que esteve que observou Jesus atuando neste tanque curando um aleijado que estava ali aguardando pelo movimento das águas evidências fortíssimas evidências fortíssimas mostrando que ele de fato teve conhecimento de primeira mão daquilo que está falando o autor era conhecedor dos costumes judaicos por exemplo conhecedor dos costumes judaicos acerca do hábito de vida dos judeus hábito por exemplo de uso das figueiras quando ele se assentava embaixo das figueiras para discutir para repousar ter esse tipo de hábito hábitos internos hábitos que só são importantes para uma pessoa que os praticava só são importantes para a pessoa que os conhecia por dentro que passaria batido por um emmanuense externo que não tem relacionamento direto com os fatos que não seria nem percebido agora é notado por uma pessoa que conhece isso por dentro tá ok então partindo para a conclusão vemos embora a questão da autoria desse evangelho de joão continua sendo um assunto extremamente debatido uma coisa é certa se o autor foi um homem profundamente religioso místico por natureza que mantinha real comunicação com o cristo a respeito de quem ele escreveu e apesar do retrato falado que faz dele ser radicalmente diferente dos evangelhos sinóticos é óbvio que ele cria que esse cristo transcendental fosse o jesus histórico então temos aí as probabilidades tá as probabilidades da autoria de joão como testemunho ocular a questão da a questão das narrativas que ele faz que os relatos que ele dá que o mostra que demonstram ser ele conhecedor dos fatos que estão sendo relatados os detalhes apresentados acerca da geografia e dos hábitos tá ok e aí partimos agora para local de composição então temos aí o nome do autor não se encontra no texto mas desde que passou a circular foi atribuído a joão encerrando essa questão aqui da autoria e também temos a favor de joão temos o cano muratoriano a tradição cristã e o pergaminho p52 descoberto em 1935 e escrito por volta do ano 125 então passando depois para o local de escrita antes devemos analisar um pouco acerca desse pergaminho o pergaminho p52 é um achado extraordinário da arqueologia que examina os textos vemos aqui nesse pequeno fragmento de papel pequeno fragmento de pergaminho com poucas linhas escritas tá certo destas poucas linhas escritas podemos identificar aqui alguns textos que estão ligados a este conteúdo então está aqui em espanhol tá certo está aqui o grego original e aqui em espanhol é acerca da acerca da verdade por exemplo para isto que ele é nascido quando ele fala que para isto ele é nascido o manuscrito trata de textos né fragmentos de João 18 entre o 37 e o 38 entre o versículo 37 e o 38 curtos fragmentos tratando para isto é nascido é da verdade é este tá certo é aqui temos há um mundo para dar testemunho tá certo é tedigo tá certo tedigo então essas poucas linhas aqui que estão presentes neste fragmento de papiro podem ser localizadas nesse texto de João elas são esse texto João 18 37 e 38 esses poucos fragmentos como estes escassos fragmentos ajudam no sentido de que através da pesquisa a localização primeiro do texto se refere a que texto se refere a este texto este evangelho muito bem após essa localização entra em campo outra ciência a ciência da paleontologia e como ela fornece subsídios a partir da análise do material então colhido um pequeno material é feita a análise laboratorial essa análise laboratorial busca estabelecer aquilo que chama-se de carbono 14 tá ok o carbono 14 a investigação através do método de carbono 14 esse carbono essa investigação basicamente que eu não sou cientista basicamente ela examina a perda de carbono dos materiais os materiais perdem carbono ao longo da vida então todos os materiais tem carbono eles perdem carbono ao longo da vida então a partir da perda de carbono de um determinado material pode-se estabelecer a sua época de vida a que época ele pertence tá ok a partir da perda de carbono a partir de quando passou a ser usado manipulado e com isso perda de carbono então a partir do exame laboratorial que a paleontologia fornece este material que contém este pequeno texto de João pode ser localizado aproximadamente no ano 125 da era cristã no ano 125 da era cristã pra que serve essa afirmação essa afirmação serve para calar a boca de críticos que afirmavam que esse texto foi escrito pelo menos no segundo século pelo menos no segundo século da era cristã ou seja tiravam totalmente a possibilidade desse texto ser de autoria de João o apóstolo atribuindo esse texto ao segundo século da era cristã com essa descoberta arqueológica e com esse exame laboratorial este material que é João 18 37 38 está datado de pelo menos 125 da era cristã ou seja próximo da época do autógrafo do texto que saiu das mãos do apóstolo próximo de 90 da era cristã quando João o apóstolo escreveu este evangelho está certo então esse texto provavelmente é uma cópia do autógrafo uma cópia do evangelho original está certo que circulou em 125 circulou desde antes em 125 e foi pela providência divina guardado reservado para esta ocasião esse fragmento de texto chegou até as nossas mãos para ser investigado para ser datado e para servir de comprovação vemos aí o texto descoberto em 1935 e sendo datado do ano 125 da era cristã o manuscrito chamado Highlands P52 texto muito importante então o local de reposição quase tudo em João é polêmico e obscuro talvez Deus quis que fosse assim talvez Deus quis que fosse assim então dentre as polêmicas que podemos observar do evangelho de João esta é mais uma delas que trata acerca do local está certo trata acerca do local de autoria deste evangelho então vemos aí talvez Deus quis que fosse assim pois saber o local e a data da composição deste evangelho é tão difícil quanto saber quem o escreveu e para quem ele foi escrito embora sem nenhuma prova concreta os estudiosos se dividem dando duas sugestões quatro são as localidades mais sugeridas Éfeso na Ásia Menor Jerusalém Antioquia e Alexandria são as quatro localidades mais sugeridas mesmo sem mesmo sem se importar quem escreveu mesmo sem se sem se importar em quem escreveu este evangelho se foi o apóstolo filho de Zebedeu ou outros discípulos dele desde os tempos mais antigos a cidade de Éfeso tem sido a mais cotada para o seu local de composição o argumento principal postulado pela tradição é o conteúdo do próprio livro as ideias os discursos a elevada teologia tudo parece indicar Éfeso como localidade da escritura a história eclesiástica a história eclesiástica corrobora este argumento testificando que o apóstolo João mudou-se para a Ásia Menor passando a superentender as igrejas dali e foi então banido para a ilha de Pátimos durante o reinado de Domiciano por volta dos anos 81 e 96 e finalmente morreu em Éfeso com cerca de 90 100 ou mesmo 120 anos de idade durante o reinado de Trajano tá certo então temos aí mesmo sendo sugerido Jerusalém Alexandria no Egito tá ok Roma é mais aceito é mais aceito que João tenha escrito o seu evangelho na cidade de Éfeso na cidade de Éfeso localizada aqui na Ásia Menor próximo às sete igrejas para as quais João endereçou cartas no Apocalipse outra obra extraordinária que estaremos analisando mais à frente aqui um aspecto visual de um local um campo arqueológico em Éfeso tá certo uma estrada romana que fazia parte da cidade de Éfeso da importantíssima cidade de Éfeso uma cidade de Éfeso com uma importância extraordinária no local uma cidade de muita influência cultural muita influência política muita influência econômica e uma base importantíssima para o evangelho Paulo trabalhou lá Apolo trabalhou lá em Éfeso também e João no final de sua vida também trabalhou em Éfeso e foi responsável por Éfeso e por essas igrejas as quais endereça a carta na autoridade apostólica de que gozava tá certo com relação a data já caminhando para o final aqui da nossa exposição quanto a data em que esse evangelho foi redigido os estudiosos também não são unânimes foram sugeridas datas que variam desde as duas primeiras décadas da igreja até a segunda metade do segundo século nesse duelo as mentes gladiadoras de mentes gladiadoras foi travado um grande certame entre teólogos conservadores e liberais então o argumento em prol da segunda metade do segundo século caiu diante da evidência do manuscrito P52 o Highlands tá certo que aponta a data de 125 para aquele manuscrito argumento em prol do primeiro século definido aqui pela tradição ligada a investigação em torno daquele papiro que dá sustentação argumento favorável a década de 90 por exemplo com base no que já foi dito acima com base no que já foi dito acima perdão e presumindo que João usou algum material de Lucas alguns teólogos deduzem que o evangelho de João foi escrito na década de 90 pois a maioria dos estudiosos concordam que Lucas escreveu seu evangelho antes dessa data esse argumento não tem muita consistência porque não há provas piredignas da dependência literária de João em relação a Lucas a concordância no conteúdo em passagens esroladas pode ser explicada pelo uso da mesma tradição que serviu de base para os dois evangelhos então tem as linhas diversas linhas as diversas linhas que propõem datas mas tem prevalecido a data de 90 para a autoria de João tá certo e dentre os propósitos elencados temos aí o combate possivelmente escrito em Éfeso tá certo possível data de 90 para a escrita evidências de que a autoria era de que o autor era testemunho ocular menção ao tanque de Betesda e ao tribunal por exemplo que ele faz em 1913 tá no capítulo 19 versículo 13 possivelmente escrito em Éfeso como já dissemos a forte tradição afirma a autoria desse evangelho na cidade de Éfeso e a importância que João tinha na administração das igrejas desse local vemos isso por exemplo em Apocalipse a vasta obra de João né Evangelho três cartas de João mais o livro profético por excelência do novo testamento do livro de Apocalipse e dentre os propostos do evangelho podemos relincar aqui combate ao gnosticismo que era aliás muito forte nesta região muito forte nessa região tá certo o gnosticismo se desenvolveu muito nessa região combate ao judaísmo e combate aos discípulos de João Batista tá certo esclarecer a pureza da fé cristã constrói um importante tratado teológico acerca da deidade de Cristo temos aí a maravilhosa obra do apóstolo João tá ok e aí e aí Obrigado.